Opa, e antes de começar esse vídeo, deixa eu só te avisar que eu estou ao vivo agora lá na azubo.tv barra patife, tá? Assiste aqui o vídeo do GTA que tá muito bom, mas depois cola lá azubo.tv barra patife, que a live hoje é curtinha, mas vamos lá trocar uma ideia e fazer aquela live gostosa do dia, beleza? Tô esperando vocês lá, viu? Azubo.tv barra patife aí no topo, fica agora com o vídeo! Tá na hora do GTA, eu estou bem feliz porque eu vou ganhar, eu vou ganhar, yeah, eu! E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, até assim no Playstation 4 corridinha, me desculpem pelo tempo que eu fiquei sem, eu me empolguei com esse negócio de colocar mod no GTA, jogar com o Hulk, é, com o Hulk não, com o Homem de Ferro, né? Voar, explodir as coisas... Caraca, cuzão, olha que azar, caiu um barril de fogo ali do lado dos brothers na hora da largada, velho. Caraca, como assim? Eu dei sorte, né? Sem eu sair meio tortinho aqui, mas tá valendo. Vamos sair aqui meio por fora, ok? Caralho, tô... Ih, cuzão, ih, cuzão, tô com lag, tô com lag, é sério, tô com lag, tá com atraso na imagem. Eu não sei se é na imagem, eu não sei se é na imagem, tá com alguma coisa que tá com lag, porque a resposta do controle tá muito lenta. Eu coloco pra direita e dá uns dois segundos antes dele fazer a curva. Fudeu, velho, fudeu, eu não sei. Nossa, já aconteceu isso umas duas, três vezes, mas, mano, fazia tempo que não rolava. Estou preocupado. Ô, filha da puta, o cara fez questão de me jogar ali na parede, que cuzão, velho. Caraca. Sai. Para de me travar. Mano, olha aqui, olha. Mano do céu, eu já voltei com raiva já. Eu tô em último, eu tô em último, último, último. Mas tudo bem, o que importa aqui nesse mapa é que ele tem um wallride com um salto, então não vai ser muito fácil de fazer, a gente vai provavelmente chegar na galera até lá. Eu não entendo, por que que eu não consigo, né, jogar assim? Olha aí, olha aí, olha aí, amigo, se ferrou. Tentou me fuder, Lucas? Voou com a bunda pra cima, viado. É, cuzão, é louco, tio. Vamos lá, estamos aqui entrando novamente na reta. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Inicialmente, muito obrigado pelo apoio de todos vocês que estão assistindo, não só esse vídeo, mas todos os outros que estão acompanhando as lives que estão rolando diariamente lá na Zub.tv barra Patife, que baixaram o aplicativo de celular do canal e o aplicativo já bateu records na iStore e na Play Store da Google e do iPhone. Então, muito obrigado mesmo. É muito legal ter esse apoio de vocês. Ô, galerê! Galerê! Se vocês não acelerarem, ninguém vai aí. Agora foi, ó. Oplas! Oplas! Puta, eu não precisava fazer isso. Dá pra ter, dá pra ter patifado aí, jovens. Eu gastei tempo, mas tudo bem. Conseguimos fazer. Vamos lá, Milão, pegar mais este, mais este negocinho aqui. O salto, é! Salto mais ou menos ali, né? A corrida deveria ser fantasma, como sempre, né? Mas a gente tem culhão, jovens. Quem tem culhão não joga a corrida fantasma, não, velho. E também porque a chance de eu também ser uma corrida fantasma é muito maior. Afinal de contas, não depende tanto da sorte, depende muito mais da habilidade, né? A habilidade é essa que está em falta nos dias de hoje, né? Aqui no canal. Então é melhor evitar a fadiga. Lembrando, pessoal, deixei a avaliação de vocês, o comentário e o joinha, pois isso me mostra se vocês estão curtindo ou não o conteúdo. Tem umas pessoas que vêm comentando nos meus vídeos, pedindo pra eu falar menos. Ah, Paty, você fala muito. Fica um pouquinho mais quieto, né? Então eu vou começar, eu vou tentar ficar em silêncio, entendeu? Vou ficar, tipo, sei lá, assim, ó. Opa! Fui bem agora. Eu não consigo, gente, ficar em silêncio. Uou! Me tem. A não ser quando eu tenho que me concentrar. Aí o silêncio é inevitável. Fora isso, velho, não tem como essa câmera ficar olhando pra mim, esse microfone ficar aqui bonito e sedoso na minha frente. E eu simplesmente não falo nada. E eu fico em silêncio, jovem. É uma tortura pra mim ficar em silêncio. É mais difícil ficar em silêncio pra mim do que falando. É foda, né? O ruim é que quando eu falo muito, quando a gente fala muito, a gente fala muita merda, né? Tem aqueles conselhos, né, que dão nas empresas. Então, ó, fale menos. Quanto menos você fala, menos você fala, ah, merda. Eu não consigo. Se é pra falar merda, eu vou falar merda. Se é pra não falar merda, eu não vou falar merda. É foda, né? Enfim. Mas também do bem, a Grapechita me dá esse cumprimento. E é da hora que eu vou falando tanto, que realmente eu começo a falar umas coisas meio sem sentido, né? Mas eu acho que é legal, é legal a gente ficar conversando. Não é, mano? Eu acho da hora, eu acho divertido. Acho que essa é a parte mais legal do bagulho, tá ligado? Tô jogando, então estamos aqui nos divertidos. Mas imagina se eu ficar, tipo, só curva para a esquerda. Opa, muito boa a curva, hein? Olha só que da hora. Agora uma reta. Opa, desviei do cara. Então eu acho que a gente tem que trocar ideia. Eu acho que o bagulho fica louco. Entendeu, parça? Mas eu vou falar menos. Ai, foda-se. É bom que aí eu gasto menos saliva, né? Enfim, não sei. Não sei qual que é a vontade de falar menos. Falou, mano! Falou, fanfarrão! Uh, quase derrubei ele, viado. Não consegui. Tá, agora eu tenho que desviar. Agora ele foi, agora ele foi sozinho. Eu não sei porque o cara fez isso, mas tudo bem. Ele foi sozinho, vocês viram. Eu não fiz nada. Eu não encostei no fanfarrão. Não veem que não tem, senhores. Caprichei aqui. Mais uma curvinha. Estamos novamente retornando uma reta. Mas de vez em quando eu tenho que narrar mais ou menos o que está acontecendo, né? Para mostrar que eu estou concentrado. Mas não sempre também. Acho que a gente tem que trocar ideia. Falar merda e etc. É que sempre tem uma reclamação, né? Uh, você está falando muito cuzão. Está falando muito... O último foi. Você está falando muito cuzão. Eu tive que mutar o seu vídeo para ver o mod. Eu falei, uh, tá cuzão. Fazer o quê, né? É a vida. Mas eu vou tentar melhorar. Eu gosto do feedback de vocês porque... Assim, eu tento sempre trazer um conteúdo mais adaptado, né? Mais na medida que agrade vocês e tal. Caralho! Estou vendo tão bem. Putz, é a segunda volta, né? É a segunda volta, senhores. Tudo bem. Estamos indo razoavelmente bem. Tem chance de tomar o INC ainda? Tem. Mas eu acho que a gente não está indo tão mal aqui na pista, não. É só ninguém travar nessa porra. Não tra... Não travem. Travou. Eu errei. Eu errei levemente o salto. Mas eu consegui ajeitar. Consegui. Consegui, garoto! Me segura. Me ciruga! Estou em décimo de 16 pessoas. A meta aqui oficialmente vai ser apenas não tomar o INC, né? Nada muito além disso. Oita, cuzão! Aqui a curva pode ser mais aberta. Então, olha, eu estou alcançando a galera ali, ó. Estou vendo o nono, o oitavo e o sétimo ali na frente. Legal, legal. Se eu estou vendo o oitavo, é sinal de que eu estou... Eu estou bem pertinho da risca do INC. Então, acho que não vai ser um perigo dessa vez. A não ser que eu erre naquele wallride ali final. Que seria a parte... Aliás, a parte difícil da pista, né? A gente nem viu passar. Porque é de boa, é de boa, é bem feito. O wallride foi bem feito. Dá para fazer isso devagarzinho. Você precisa dar uma forçada para a direita. Mas, de uma maneira geral, não é muito preocupante ali o wallride da pista que está chegando agora, inclusive, né? Que é como a gente sai aqui do hangar de helicópteros. Hangar de helicópteros? Será que é assim que se fala? Enfim, é como a gente sai desse lugar aqui para voltar para a estrada, né? Ah, é sério que eu travei nesse negócio? Que batida tosca. Olha, aqui, ó. Aí é só pular aqui. Meu Deus, meu filho, conseguimos. Conseguimos, jovens. Conseguimos. Cara, eu precisei respawnar alguma vez. Eu não lembro. Eu não lembro. Se pá, eu fiz a pista de First Choney, né? De Perfect. Ah, não. Acho que eu precisei uma vez lá, que travou, né? Travou naquela primeira rampa. Mas fora isso, leque. Sambamos, hein, jovens. Sambamos. Tô feliz. Tô agradado com o resultado aqui da pista. Falei muito cedo, né? Obviamente. Mas é porque agora eu lembro que não tem mais nada muito difícil, não. Tem umas partezinhas meio embaçadas, tipo essa. Agora eu acho que não tem nada muito 13, não. Uou. Tinha perdido um pedaço da pintura ali naquele postinho. Estamos indo muito bem, senhores. Nono lugar. O oitavo vai terminar um pouquinho na minha frente. A gente vai conseguir concluir, então, sem tomar o ENC, o que já é muito bonito. O que já é motivo pra você deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, porque as corridinhas estão voltando. As corridinhas, na verdade, nunca param, né? É bom, às vezes, dar uma cansada, uns dois dias de descanso aí. Mas depois a gente volta com tudo. Eu tô querendo fazer uma live de corridinhas pra gente treinar. E aí vai de vocês. Se vocês vão querer ou não. Opa, consegui, beleza. Ó, ganhei mais posição ainda. Ah, aqui é perigoso que se o brother bater em mim, eu caio na água. Calma. Boa. Ah, aquela hora aquele brother deu um salto bizarro por causa daquilo ali, velho. Terminei o oitavo, linha do corte ainda. Foi bem, foi bem. Assume que eu fui bem, jovem. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Se você ainda não baixou o aplicativo do celular do canal, baixe o link que está aí no topo da descrição. Ele é de graça, é um presente meu pra vocês. E vocês podem acompanhar o canal em qualquer lugar, acompanhar o meu Twitter. E, além de tudo, participar dos sorteios. Sim, eu vou contar só pro pessoal do celular. Vai ter sorteio, viu? Depois eu conto mais pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patrinho. Até lá. E valeu!